Vamos fugir Pra BH Vamos fugir Tô cansado de esperar Vai vocês! Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você Malucada ao ataque Por Gire aqui Pra onde só beija você Você beija-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar Qualquer outro lugar Só outro lugar Céu azul Céu azul Onde já sobe é um corpo nu Juntou teu corpo nu Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Pra onde haja um tobogã Vamos fugir Vamos fugir Outro lugar Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você Me carregue Boa! Já no seu, você beija-me só Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Qualquer outro lugar Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde já sobe é um corpo nu Juntou teu corpo nu Vamos fugir Vamos fugir Pra terminar Outro lugar Pra onde haja um tobogã Pra onde haja um tobogã Todo dia de manhã Uma banda de maçã Eu tô cansado de esperar Que você Me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente Me carregue Alô BH todo Brasil A gente fica tendo a doença Pra vocês Muito obrigado Mais uma vez Bota a mão em cima aí Vamos acabar em cima Vai! Uma banda de maçã Outra banda de Rockets